Então, dando continuidade ao depoimento do Sr. André Santana, o Sr. já devidamente advertido de seus direitos e deveres em relação ao acordo de colaboração celebrado com o Ministério Público Federal. Sr. André, com relação ao seu primeiro anexo, campanha 2010, o que o Sr. tem a nos relatar? Sr. André, com relação ao seu primeiro anexo, eu já tinha oito anos na empresa. E, com isso, é natural que a confiança entre o emprego e a empresa fosse aumentando. Foi assim que a coisa acontecia. E, a partir do ano de 2010, eu fui chamado para poder receber alguns valores. Fui chamado por quem? Pela Sra. Mônica. Eu pedia que eu fosse receber alguns valores do dinocâmico de Brasília para São Paulo. E como que era essa metodologia de recebimento desses valores? Bom, eu me informava que eu tinha que ir para São Paulo e me hospedar em um hotel ou flat. E, daí, recebia uma senha dela para que o dia, para que a pessoa chegasse e me entregasse recursos e informasse essa senha para ele. E esses valores que o Sr. recebia eram valores em espécie? Eram valores em espécie. E como que eles vinham acondicionados? Eles vinham mochila, tinham ditacolas e mochila de pintura, alguma coisa desse tipo. E as pessoas que entregavam para o Sr., você teria condição de identificar? Não, porque, das vezes que eu fui conhecendo ele, não era a mesma pessoa assim. Nessa campanha de 2010, quantas vezes o Sr. recebeu valores? Eu não tenho uma precisão. Dentro de 2010, umas três ou quatro vezes. E o Sr. sabe qual era o valor que o Sr. recebeu? Teve R$ 150 mil, R$ 200 mil. Teve uma época que ele recebia um valor, recebia menos valor. Até para cima de R$ 150, recebia R$ 150. E quando o Sr. recebia menos, o que o Sr. fazia? Eu tinha que informar na Mônica, e realmente o dia que eu recebi foi aquele valor. Mas o Sr. fazia alguma coisa? O Sr. ligava para alguém ou só para ela? Ele recortou os 100 reais. E o Sr., nesse procedimento de recebimento de valores, o Sr. teve contato? O Sr. chegou aí, em algum lugar, além dos FLEX? Mas, nesse primeiro momento, eles morreram. Ele estava hospedado, eles iam lá e levavam para mim. E quando o Sr. ia nos FLEX, o Sr. se hospedava, se registrava no seu nome? Não, não. O Sr. pagava como? Não, isso aí era feito pagamento através de agência de viagens, que fazia esses... Essas reservas. Mas a hospedagem ficava no seu nome? A hospedagem não. E o Sr. ficava quanto tempo no local? Um dia, alguns dias no máximo. Além do recebimento do dinheiro, o Sr. fazia mais alguma coisa? Desse recebimento, esse dinheiro eu tinha que pagar, foi uma segureza. Então, no próprio certificado, as pessoas iam lá, a mão de uma senhora mão, para quem recebia os valores que ela mandava entregar para eles. Certo. E o Sr. sabe de quem que o Sr. recebia esses valores? Isso era informado para o Sr. quem que era o pagador? Esse dinheiro eu não fui informado. Mais alguma informação que o Sr. tem a... Por isso, não precisa. Dentro desses pagamentos, o Sr. tem que ter muito vindo, vindo em sacolas, às vezes vindo em sapos e acravos. O que me chama a atenção é que o momento veio com um papel de transportador. Um sapo, acravo preto com um papel de transportador. E eles pediam assim, e às vezes pediam que eu justifique, só desse um rabisco na vida de papel. Esse papel de transportador, ele vinha... Veio uma vez, veio mais de uma vez no papel de transportador? Duas vezes, eu não me recordo, duas vezes. O Sr. se recorda se era mesmo transportador ou assim? Duas vezes que eu disse, sim. Era. E o Sr. se recorda do nome do transportador? Não, não tinha. Eu não me recordo, se eu já perguntei isso para o Sr., mas o Sr. recebeu sempre em São Paulo ou o Sr. recebeu em outras localidades? Sempre em São Paulo. Certo. Eu acho que ficou claro, eu acho que o André, ele também participava, ele gerenciava o Caixa 1, o oficial. E ele agora, ele está trazendo o que ele recebia também, o irmão do Caixa 2. Isso. Se você tinha conhecimento, você fazia o conhecimento, eu acho que é uma importante escolher isso. Na minha função também, era fazer o movimento bancário da empresa. Então, eu solicitava a contabilidade, a missão da nota fiscal para o partido, para aquela campanha. E esse registro era ele que fazia esse movimento bancário, que eu faço até hoje. Então, daí, quando eu comecei a receber uma espécie, que eu comecei a saber o que era o Caixa 1 e o Caixa 2. O Caixa 1, eu sabia que era todo o registro que eu venha fazendo. Mas, a partir do momento que eu fui convocado a fazer esse tipo de atividade, a partir do momento, eu já vi que era o segundo Caixa 2 que passava a existir. Então, você falou que o senhor tinha esse contato com o partido, né? E como que o senhor tratava com o partido, com relação a esse Caixa 2? Não, sobre o Caixa 2, não tinha com o partido. Eu tinha emissão, eu pedia de emitir o sonor fiscal para a campanha nacional de uma coisa. Eu emitia o sonor fiscal e direcionava para o diretor. Isso, o correio era oficial, oficial, oficial. Agora, a parte de Caixa 2, eu não tinha nenhum tipo de contato com o partido ou com qualquer pessoa. Só para receber. Essa questão do controle de recebimento, nunca tinha. Mais alguma questão? Mais alguma questão que a senhora que era colocada? Não, de policialmente. É, policialmente que é isso. Tá, então vamos encerrar.